Hello, amores! Seja bem-vindo ao canal Listevam, Laguna das Comprinhas. Bom dia pra vocês! Chegamos aqui no Brás, vim pegar encomendas e vou aproveitar e gravar tudo que tem de novidade por aqui. Então, não esquece, já se inscreve aí no canal, deixa o gostei pra assessoria, vai ficar passando nossos contatos aí no cantinho do vídeo. Então, vamos lá comigo correr pra ver as novidades aqui no Brás. Ó, gente, chegamos aqui na Feirinha da Madrugada, prometi que ia gravar, então tô aqui pra gravar pra vocês. Vamos ver se tem muita coisa legal e barata, tá bom? Meninas, no box 2106, na Rua A, tem bolsinhas a partir de R$13,00. Ai, que gracinha! Ó, ai, que linda! Tem preta, olha que linda! A partir de R$13,00. Quem que é daqui da loja? Quanto é, moça, as bolsas? R$28,00. 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 R$28,00, essas do meio. As de cima quanto é? Essas de cima? Todas R$28,00. 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 É. Vem com a carteira. E aquela ali quanto é? R$23,00. 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 Ah, que essas aqui de baixo, ó. R$23,00 essas de baixo. Ai, que coisa mais linda! Olha, vamos ver aqui do outro lado as outras estampas, ó. Essas aqui são R$23,00, ela falou R$23,00, né? É, R$23,00, ó. Na Rua A, ó, o preço tá muito bom. Tá excelente. Vamos dar zoom aqui pra vocês verem os detalhes? Ó, tá? Então tem a partir de R$13,00 até R$25,00. Lindas as bolsas. Então, ninguém vai ficar de fora que tem pra todos os bolsos e gostos aqui no Brás, na feirinha da madrugada. Na Rua A, eu vou deixar o número do box aí pra vocês. Deixa eu já ver, já vou passar pra vocês qual que é o número do box. R$21,06. Ó o quanto de bolsa que tem aqui. Tá? Então tem de R$25,00, tem de R$23,00. Tem essas aqui embaixo de R$13,00. Tem pra todos os bolsos e gostos e ocasiões também. Ó, gente, na Rua A, setor verde, dentro da nova feirinha da madrugada. Opa, que a neném estourou. Um balão aqui, vamos lá, ó. Tem conjuntos de R$50,00. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha esse de coroa. E a faixa aqui lateral. Esse é R$60,00, que é na tela C. Olha esse da Adidas, que lindo. Vocês conseguem ver? Que é brilhoso. No vídeo tá dando pra ver, né, gente? Ó, olha aquele de unicórnio, que lindo. Ai, muito fofo. Tá? Ó, o número do box é R$21,37. Aí tem vestidinhos também de manga longa. Quanto tá o vestidinho de manga longa? Dá R$30,00. R$30,00. Gente, é tipo um moletom, hein? É grossinho, é qualidade, coisa boa. Olha esse, que lindo. Tem uns strass. É também do P ao G? Tamanho único. Ah, tá. Ó, esses são tamanho único. Só que os moletons é do P ao G, tá? Olha que graça. Gente, eu gostei, hein? É bem vivo. A estampa deles é um dourado bem... Esse é R$50,00. Esse é R$55,00. Esse é R$60,00. R$55,00. Tem outras cores. Preto, branco, vermelho, azul. Cinza claro. Cinza claro. Cinza escuro. Preto. Vamos ver aqui, ó. Ah, esse cinza tá bonito, hein? Esse aqui é um azul. Lindo. Estão abertos todos os dias? De que horário que horário? Só do lindo que não, né? Do dia das duas da manhã até quanto tá tarde? Das duas às quatro. E sábado fecha mais cedo? Não, só do dia das quatro. Sábado fica até mais tarde também. Isso, amigo. Muito bem. Tá bom? Dá um pulinho aqui que é parada obrigatória dentro da nova feirinha da madrugada. Gente, tá febre demais agora, né? Quem tá assistindo aí a série Casa de Papel. La Casa de Papel. E aqui tem... Qual que é? R$21,94? R$21,94. R$21,94 na Rua A. Teve até seguidora que me pediu. Tem aqui, olha que legal. R$20,00 do P ao G. Olha ali. Vou mostrar. Cadê? Gente, que linda. Quanto é? Olha que graça. R$50,00. Meu, compra. Vocês vão conseguir revender e ganhar um dinheiro legal. Olha ali o tanto. Olha, esse daqui é da equipe inteira, ó. Da quadrilha, né? Na verdade. Não, é da equipe, né? Ó, da equipe inteira. Quanto é? R$50,00? R$50,00. Ali, ó. Tem temática, tem temáticas. E tem agora, La Casa de Papel. Que o Thiago, meu esposo, vai pegar. Porque, claro, que a gente não vai ficar sem. E olha o que eu encontrei. Olha, gente. Que linda. É uma bomber. Bem brilhosa. Olha. Ela é tipo com... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome desse material. Ela é transparente com os brilhinhos. E as bombers? Quanto é? Bomber é quanto? R$20,00 também? R$20,00 as bombers deles, ó. Tá? Então, eu achei muito legal essa história aqui, né? De saber que tem camisas temáticas da Casa de Papel. Vocês estão me pedindo. Corre aqui que tá muito bom. É o seguinte. Eu dividi o vídeo em duas partes, tá? Então, a primeira vocês já viram. Vai ter a segunda parte. Na segunda-feira, vai ao ar. Mais dicas de Modo Inferno. Jaqueta de couro. Corinho. Masculina. Feminina. A partir de R$65,00 lá da feirinha da madrugada. Ia ficar muito grande o vídeo. Então, eu dividi em duas partes, ok? Não esquece já de deixar o meu gostei aí. E ficar ligadinha no canal. Até segunda a gente se vê por aqui. Beijo.